Oi, amores! Tudo bom com vocês? Mika, quer aparecer? Diga olá! Olá! Fala oi para os meninos! Estou aqui hoje com essa juba molhada porque eu resolvi cortar o cabelo nada de muito diferente na verdade eu só quero dar uma repicada nele porque essa parte aqui da frente como eu tinha antes, quando o marido cortou meu cabelo eu tinha um chanel de bico e atrás era repicado então meu cabelo está reto aqui na frente por causa do bico e nas pontas ele está levemente repicado meu cabelo cresceu bem rápido mas chegou a hora de passar a tesoura para fazer esse corte, gente, não tem segredo nem um, é muito fácil por isso eu resolvi fazer aqui com vocês tudo o que você vai fazer é jogar seu cabelo todo para frente e prender aqui na testa então vamos lá Preciso garantir que o meu elástico está preso bem aqui no meio não estou nem enxergando o estando de cabelo mas eu preciso só garantir que ele fique aqui certinho no meio e aí eu vou puxando ele assim, ó para que todas as partes fiquem bem certinhas, bem justinhas ok? e aí para ficar tudo bem certinho na hora que cortar eu sempre penteio essa parte aqui também eu vou cortar o meu aqui, ó, na altura do queixo e assim, isso é o máximo que eu te recomendo a cortar porque senão ele vai ficar muito curto vai ficar muito repicado e o meu como já está curto, né ele cresceu, mas ele ainda está considerado curto eu vou cortar ele aqui na altura do meu queixo sempre um pouquinho mais para baixo porque daí a gente... opa sempre um pouquinho mais abaixo porque daí se precisar a gente vai subindo a tesoura não é a melhor, né mas é a que temos para hoje então, vamos lá ixi, eu vou fazer maior sujeira calma cortei e aí que eu gosto de fazer? eu gosto de pentear e cortar mais uma vez porque daí eu tenho certeza de que ficou tudo bem certinho tá vendo? tem uma barriguinha aqui, ó então eu vou tirar essa barriguinha aqui pronto aí agora a gente solta, ó e olha o quanto ele está repicado sem mexer, é claro, no comprimento dele o comprimento deixa eu pentear ele, voltar ele para o lugar para mostrar para vocês gente, fui lá secar rapidinho o meu cabelo e olha o quão repicado ele ficou olha isso aqui ó amei e vocês podem ver, ó que eu não tirei comprimento né? ele continua na verdade eu acho que eu tirei só um pouquinho mas porque ele estava muito quebrado também, sabe? mas olha a diferença desse repicado, ó e aí de costas ele fica assim, ó olha as camadas dele, ó consegue ver que ele tem várias camadas eu amo esse corte eu acho que esse corte super dá uma leveza para o cabelo super, tipo você consegue tirar todas as pontas ressecadas sem mexer no comprimento dos seus fios e ah! amei meu cabelo novo tava precisando, sabe? eu gosto de ver assim várias camadinhas viradinhas quando a gente enrola ele fica, tipo, muito bonito e é isso, gente esse foi o vídeo de hoje quis mostrar para vocês um pouquinho, né? dessa mudança de cabelo que é mais, assim, um repicadinho super, super fácil super básico, ó se você também faz, né? esse corte aí na sua casa se você usa esse tipo de repicado conta para mim aqui nos comentários que eu vou amar saber se é a sua primeira vez aqui neste canal inscreva-se para fazer parte da nossa família para eu poder ver o seu roxinho para eu poder saber quem é você se você gostou dá bastante joinha nesse vídeo e não se esqueça que eu vejo vocês nos próximos vídeos, tá bom? beijo gigante fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau! tchau!